E hoje eu tenho a honra de estar entrevistando aqui no programa Giro Cidade o Quarteto Giliarde. Eles que estiveram presente aí durante a 15ª edição do Aviva Ariquemes, fizeram um show, foi um sucesso muito abençoado. E hoje eles estão participando aqui com a gente do programa. Eu vou começar aqui conversando com o Javes. Javes, fala pra gente mais uma vez. Vocês estão aqui no município de Ariquemes, como foi se apresentar no Aviva? Nós queremos com muita alegria te cumprimentar, cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento. E declarar que mais uma vez é um prazer, uma alegria estarmos na bela cidade de Ariquemes. Um povo maravilhoso que nos deixa sentir em casa. Nós amamos este lugar e pra nós só de estarmos na cidade já é maravilhoso. Agora participando do Aviva Ariquemes, mais uma vez, é uma grande alegria, um grande prazer do nosso coração de poder estar contribuindo com este grande evento, que já é uma história, já é histórico na cidade e na região, porque vem gente de toda a região, né? É uma alegria para nós e um evento bonito, maravilhoso. E nós nos sentimos honrados por estar contribuindo e participando com os irmãos. Muito obrigada. E aqui também com a gente está o Júnior, que faz parte do grupo. O Júnior fala pra gente também como foi aí fazer a apresentação na Viva Ariquemes, o Quarteto de Liarde. A gente percebe que o público gosta, tem um apego bastante com vocês. Em primeiro lugar, é sempre bom estar na cidade de Ariquemes. Obrigado pela oportunidade que você nos dá para podermos expressar também sobre o nosso trabalho. É sempre um prazer estar aqui em Ariquemes e nesse evento especialmente. Um evento grandioso no qual o nome de Deus é glorificado, vidas são entregues a Jesus. E pra nós é sempre uma honra podemos estar nesses eventos que nós amamos missões e evangelismo. Então, para o Quarteto de Liarde é sempre um prazer poder estar aqui no meio desse povo tão amoroso e caloroso. Sim. Nivaldo, o intuito do grupo é esse, é através do louvor levar a palavra de Deus. É verdade. E esse trabalho do Aviva Ariquemes é um trabalho que realmente faz isso aí, né? É um trabalho ao ar livre que alcança tantas vidas, tantas pessoas, através do som, através das pessoas que vêm aqui pregar a palavra de Deus, cantar. E dessa vez nós estivemos aqui, e graças a Deus, cantando, louvando a Deus e tentando alcançar o maior número de pessoas possível para que possam ouvir a palavra de Deus, ouvir músicas que possam tocar aos corações. E então esse é o intuito, é de alcançar vidas, né? E esse trabalho realmente tem alcançado muitas vidas, nós sabemos, somos sabedores disso, que tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas têm sido abençoadas, alcançadas, através desse trabalho do Aviva. Sim, Marcos, para quem não conhece o grupo Quarteto de Liarde, fala para a gente um pouco da história de vocês. Bom, na realidade, gostaria de cumprimentar você, a todos os ouvintes, né? Quem nos está assistindo aqui em Ariquemes, é um prazer estarmos retornando a essa bela cidade, esse lugar maravilhoso. Nós, Quarteto de Liarde, estamos, esse ano nós completamos, né? Vamos estar completando 31 anos de história, no mês de julho, dia 28 de julho, 31 anos. Quem nos vê assim, até pensa que estamos velhos, né? Mas somos bem jovens, dá para replarar no nosso semblante. É que nós começamos na nossa adolescência, né? Bem jovens ainda, quando iniciamos o Quarteto. Mas os anos se passaram, né? E nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, criar uma história bonita, né? Que é levando a música cantada, exaltando o nome do Senhor Jesus. É, durante esses 30 anos, em quarteto, né? Que é ainda mais difícil estar cantando em quarteto. E nós temos resgatado, por onde passamos, esse estilo musical, né? Que há um tempo atrás já havia se esquecido no meio, na maioria das nossas igrejas evangélicas. Somente a igreja adventista sustentando isso através dos quartetos. Porque é uma tradição deles, com o Arautos do Rei. E nós temos levantado essa bandeira de quarteto. E pela misericórdia de Deus, durante esses 31 anos, tem se levantado quartetos por todo o Brasil. E nós temos levado essa música, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. E Deus tem nos abençoado, né? Dessa forma tão bonita de se levar Jesus em quatro vozes cantando em quarteto. E realmente é muito bonito. E pra nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo com eles, eu quero que vocês, por favor, façam uma capela pra gente. Sim, antes de cantarmos, nós queremos mandar aqui um abraço para o pastor André, que é o organizador do Aviva Ariquemes. O pastor Neles, que é um grande apoiador do nosso ministério. A todos os irmãos que nos recebem aqui, os grandes amigos que nós temos. O irmão Mário, com a sua família, que nos recebe sempre aqui em Ariquemes. E a todos os amigos que nós temos nessa cidade. Essa cidade que tem abençoado o nosso ministério ao longo dos anos. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia!